Olha aí galera, hoje eu vou jogar com essa luva da poker aqui ó, que é a multiterreno Uma luva com palma sintética, faz bastante tempo que eu não jogo com uma palma sintética Vamos testar aqui, vou mostrar pra vocês O campo tá um pouquinho molhado devido a chuva que teve ontem de manhã Eu tô com um pouco de receio de jogar com ela, porque ela foi feita pra jogar em gramado seco Mas, vamos lá, espero que eu faça um grande jogo e espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Aliás, eu quero que vocês curtam o vídeo, deixem aquele like e se inscrevam no canal Beleza? Vamos pro jogo E aí Boa E aí O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Isso, isso, Diego Vai, vai Boa, Renato! Minha foto, tá aqui? Nossa! Tá bom! Tá bom, valeu! Vai, vamos morder! Vamos lá, vamos lá! Começa, começa, Diego! Vai, volta, volta! Tô tentando, cara! Porra, velho! Tô tentando, pessoal! Tá bom, tá bom! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, passando! Meio, tia! Apanha aí, puta! Tia! Vamos lá, vamos lá! Vai, 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 vai! Tia! Vai, vai, vai! Tô pedindo lá, tudo lá! Vai! Vai, vai, vai! Não vai mais lá de goleiro! Tô tentando, cara! Tô tentando! Ó quem entra aqui, ó! Aaaaah! Ai, velho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Beleza! Mas tem que ser ajeita agora, vim! Aí, vim! O meu filho da p****! Fica ótimo, vocês olhando! Fica ótimo! Fica ótimo, Gabriel! Essa é nossa! Tá ali, né? Tá bom? E aí, Namo? Ai, piel, cuidado! Vai! Vira, João! Ei, ei! Ei, ei, ei! No seguinte, vem! Vem! Ei, ei, ei! Vem, vem! Valeu, valeu, tá bom, parabéns Acabou o jogo galera, deixa o like e se inscreve no canal, beleza?